Exatamente. Claro que em cima disso você atrai as companhias, mas o processo começa em você. Se você compra a ideia... Olha, tem pessoas que não precisam de obsessor. A pessoa é tão atrapalhada que ela se obsedia sozinha. O obsessor não faz absolutamente nada. Ele dá risada. Ele fala, pra que eu vou encostar? Ele se prejudica sozinho. É uma anta. Olha o que ele faz. Ele mesmo vai pro caminho errado. Ele não precisa de mim. O obsessor fala assim, eu? Aí vem o trabalho medílico e fala, meu irmão, você tem que abandonar. Abandonar quem? Você tá louco? Eu só fico olhando, eu tô assim de camarote, porque eu não preciso nem colocar uma ideia na cabeça dele, filho. Ele produz tudo isso aí. Ele é tão atrapalhado que ele se obsedia sozinho. Nós nos alimentamos das próprias ideias. É claro que tem o componente espiritual, as interferências, tem. Mas primeiro nós temos que descartar as nossas questões íntimas. As nossas idealizações, os nossos anseios, as nossas vontades, ok? Uma coisa interessante, né? O efeito dos nossos pensamentos e das nossas idealizações. O que é essa imagem aí? Fofoca, né? Então em Paulo, lá, Paulo aos Coríntios, existe o quê? Evite as conversas vãs e os falatórios. Paulo tá falando o quê? Para de falar da vida dos outros e cuida da sua. Você não tem mais o que fazer? Procura. Uma pessoa sem o que fazer, ela produz maravilhas de desgraças na vida do outro. Na dela e na vida dos outros. Por quê? Porque não tem o que fazer. Isso o próprio Paulo já detectou, né? Porque a fofoca é tão velha quanto o ser humano, né? O que encobre a transgressão promove o amor. Mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Ou seja, cuidado com a fofoca. E o André Luiz diz o seguinte, o mal não merece comentar em tempo algum, porque inclusive é um dos temas da escola. Isso quer dizer o quê? Cuidado com o que você tem aqui dentro e que vem pra cá. Porque o próprio Cristo disse, não é o que sai, não é o que entra pela boca que faz mal. O que faz mal é o que sai. Só que só sai da sua boca aquilo que você tem aqui dentro guardado. Então comentar o mal é dar força pra ele. Nós temos que tomar muito cuidado. As nossas responsabilidades, a responsabilidade de quem fomenta uma intriga, a responsabilidade de quem é fofoqueiro, de quem é maledicente, é muito grande. Qual é o melhor remédio pro fofoqueiro? Era melhor ele ter nascido sem língua. Porque não existe aquilo que Jesus dizia o quê? Melhor você do que esse membro ser motivo de escândalo. Não, mas isso daqui é figurativo, pelo amor de Deus, hein? Não vão pegar a língua de ninguém e cortar porque a pessoa fofoqueira. Aí vão falar, ah, mas o Júnior falou que o melhor remédio é cortar. Não é bem assim. Ele até mostrou como, olha, não é? Por favor, hein? Tomem muito cuidado. Ouvisteis que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração, coração, adulterou com ela. Ele quis dizer o quê? O processo começa na mente. Então quer dizer que se eu não fizer nada errado, mas pensar e eu já estou fazendo, tá, porque você já está idealizando. Mas já é um avanço. Você não concretizou. Puxa, eu queria falar, comenta, porque o Espírito não fala mal, ele comenta. Mas ele já evoluiu. Ele já se calou. Ele já consegue segurar o tchan. Ele fica na dele. Amanhã ele nem pensa mais. É um processo evolutivo. E isso faz parte da caminhada do ser humano, né? E o processo é esse mesmo. Não adianta achar que vai virar santo da noite para o dia. Ah, eu sou agora o amor. Ah, eu amo as flores, eu amo as plantas. Calma, sem hipocrisia, né? Sem hipocrisia. Quais são as nossas escolhas? Escolhendo o que ler e o que assistir, nós escolhemos as nossas companhias. Lembra o que eu falei? Tudo aquilo que você emite em pensamento, você idealiza aquilo, uma forma, no mundo espiritual. Então, você atrai companhias. Cuidado com o que se lê. Cuidado com o que se assiste. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente trai. Tem gente que adora aqueles filmes horrorosos, de terror, de massacre, de o cara cortando, né? Sete mil facadas no olho esquerdo da vítima, e fica lá, e rasga o cara. Tem gente que adora esses filmes. Se pudesse ter uma visão, naquele momento, do mundo espiritual ao seu redor, você ia ver as companhias maravilhosas que estão ao seu lado. Mal sabem eles que esses diretores que produzem esses filmes poéticos e maravilhosos, aonde acha que eles foram buscar essas ideias? Nos planos inferiores. Aí eles trazem para nós. E tem gente que adora esse tipo de filme. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O Paulo de Tarso disse isso, e nós vamos reforçar por quê? Nós não podemos nos tornar pessoas alienadas. Ai, agora eu não assisto nada de diferente, eu não leio nada. Você fica alienado do mundo, você não sabe o que está acontecendo. Você não precisa ser um alienado. Eu me lembro uma vez, que nós fizemos um seminário para grupo de jovens, aqui na Regional ABC, e nós tínhamos aproximadamente uns 600 jovens. E estava lá o expositor, um dos seminaristas, e aí foi perguntado para ele, revista pornográfica. Como é que deve ser o comportamento do pai quando pega o filho e vem numa revista pornográfica? Ele falou assim, olha, eu sou da seguinte opinião, o pai, antes do filho ir na banca de jornal e comprar aquilo e esconder debaixo da cama, o pai já deve fazer isso. Quando perceber a curiosidade do filho, já deve mostrar para ele o que é aquilo, analisar aquilo tecnicamente. Olha, isso aqui é a coisa mais natural do mundo, só que aqui é prostituição. É um crime. Isso aqui é o abuso, é uma escravização de um ser humano. Isso aqui não é o real, não é o natural. Para tirar aquela coisa da cabeça da pessoa, do proibido, a pessoa tem que educar. Então você tem que olhar tudo, você tem que ler, e dentro da leitura que você faz, você tem que entender se aquilo serve ou não para você. Não, isso não entra na minha casa. veja, para você poder saber o que é e poder amanhã educar os seus filhos, poder mostrar o que é certo e o que é errado. Agora, comporte-se de forma neutra. Analise tudo de forma técnica. Porque hoje, se você disser para o seu filho, não veja, o que é o abuso? Hoje é mais fácil do que antes. Não é? É a mesma coisa chegar para o filho e falar assim, olha, a droga é ruim. É a maior mentira da face da Terra. A droga não é ruim, se fosse ruim ninguém usava. Conhece alguém viciado em chuchu? Meu filho, estou trazendo no médico, ele é viciado em chuchu, ele é viciado em giló. Alguém é viciado em giló? Não conheço. Se o cara é viciado em cocaína ou em maconha, é porque é gostoso. Aquilo produziu uma sensação boa, senão o cara não ia. Agora, a consequência do processo é outra. Se ele está bebendo, é porque aquilo está dando prazer a ele. Ninguém faz alguma coisa assim, ninguém se vicia em nada que não dá prazer. Concorda? Olha, a droga, o efeito dela é maravilhoso, as pessoas deliram, mas é fantasioso e prejudicial, tira você da realidade. Ou seja, o diálogo tem que ser franco e honesto. As nossas afinidades, elas são realizadas através das nossas ideias, porque as nossas ideias formam o nosso campo vibratório, e através do campo vibratório, a gente interage com as pessoas. Então, todos os nossos pensamentos estão vagando por aí, estão conectados com os pensamentos do vizinho, do cara do outro lado, do cara do outro país, do cara que está no avião, do cara que está no outro planeta. O pensamento, ele é universal. Ele paira no ar, no éter. Então, conforme a pessoa capta, por isso que muitas ideias, às vezes, elas são captadas em lugares diferentes. Tiveram a mesma ideia, fizeram algo parecido, com algumas diferenças. Por quê? Captaram a mesma ideia, o mesmo pensamento. E as nossas ideias e os nossos pensamentos formam a egrégora do nosso planeta, a aura do nosso planeta. Então, essa união de ideias, vamos entender o seguinte, as pessoas que oram, e quando eu digo oram, é oram de verdade, é a oração sentida. A pessoa que ora, a pessoa que trabalha honestamente, que traz alegria para os outros, que educa, a pessoa que faz caridade, que ajuda os necessitados, as pessoas que estão precisando de auxílio, as pessoas que valorizam a sua família, essas pessoas não têm tempo para pensar besteira, porque elas estão focadas num objetivo. Então, elas vão atrair para elas o quê? Ora, elas vão atrair para elas coisas boas. Porque se ela está focada nesses objetivos, é óbvio que ela está evoluindo, é óbvio que ela está aproveitando o processo reencarnatório dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos que ter hábitos saudáveis. A escola está nos ensinando isso. Leituras boas, incentivar a leitura para as outras pessoas, facilitar o acesso à leitura para as outras pessoas. Cuidado com o que a gente traz de programas de televisão para dentro da nossa casa. A escola está nos ensinando o acesso à leitura para as outras pessoas. A escola está nos ensinando o acesso à leitura para as outras pessoas. A escola está nos ensinando o acesso à leitura para as outras pessoas.